E aí balada, beleza? E aí galera, beleza? Assinara E aí galera, aqui nós estamos no Teleférix Aqui de Juazeiro Vamos ver se nós sobemos aqui galera Vamos ver como é que é aqui Aí ó Vamos subir o ovo daqui a pouco Bota uma vaguinha Bota ali ó, bota ali Tá? Tá bom? É isso aí galera Vamos todos nós ficar aqui Vamos subir ali ó Teleférix Olha, visagem linda aqui Tem bastante gente aqui ó Subir Vamos lá Tá sentindo Vamos subir lá galera Cheguei já aí E é nóis Na área E é nóis Valeu E aí galera ó A altura Tá é alto Viu? Tá bom Olha mais um Olha a altura aí galera Bastante alto Estamos chegando aí ó O Padre Cícero Olha aí Vai chegar lá Olha a Bela Olha a Bela Cidade lá ó E aí, galera, volta aí, ó. E aí, a entrada é mais ou menos quando aquela moto tá passando ali, é mais ou menos por ali a entrada. Tá chegando ali, galera? É, mais ou menos é por aquela placa amarela ali. Aí cai ali, ó. E aí, família, muito top. Vamos parar aqui agora, ó. Para aqui, vamos lá, porra. E aí, família. Top demais. Chegamos... É, top demais. Valeu, mãe. Muito top, galera. Já descemos. É isso aí, família. Agora vamos para o outro. Vamos ver já. Minha noise. E aí, galera. Subimos aqui, ó. Aqui é o horto. Aqui, galera, são as histórias. As imagens. Museu. Várias coisas aí dentro, galera. A câmera descarregou. Tô com o celular agora. Vamos ver aqui, ó. Aqui é o projeto da igreja que estão querendo construir aqui. Olha, as pessoas. Não terminaram ainda essa igreja, galera. Mas vamos concluir. É o projeto da igreja. Olha. É isso aí, família. Vamos subir aqui, ó. Olha a estalta agora. Olha o tourozão. Olha o tourozão. Para você tirar foto, montado do touro. Pega no rato, cavalo. Muito top, galera. Vamos subir aqui em cima agora. Teleférix, lá, ó. O norte subimos. Estão descendo já, ó. Muito top, galera, aqui em cima, ó. Vamos subir lá em cima, galera. Mostrar para vocês. É muito top. Olha aí, galera. Muito top aqui. Juazeiro do norte. Cidade toda ali, ó. Cidade toda ali, ó. É isso aí, galera. Um videozinho aí pra vocês. Muito top. Nova do ouro. Estalta aqui, ó. Papá de Cícero. O álá. O álbum do ouro. O álbum do ouro. O álbum do ouro. Ó, ó. Ó. E é isso aí família, muito top aqui em cima. E é isso aí, a gente já desceu lá, muito top aqui no horto, Padre Cícero. É isso aí família, quem curtiu aí, deixa aquele like lá monstro, se inscreve aí no canal. E é nóis família, olha aí ó. Olha lá Miguel, Miguel. E é nóis, valeu, valeu. Fui. E aí galera, vamos lá da construção da igreja. Aquela que eu mostrei lá, que tava no coisa lá. É aqui galera, olha como é que tá a construção. Muito top. A igreja ali ó. O hortico pra lá. Vamos ver aqui galera. E é nóis. E aí galera ó. Tô pra igreja. Aí galera ó. Aí galera ó. Aí igreja. Quase concluído galera. Tudo top família. É isso aí família ó. Concluindo essa reforma. Ficando top. E é isso aí galera. É nóis. Se inscrevam no canal. Deixa aquele like lá monstro. E é nóis. Valeu, valeu. Fui. E aí galera. Padre Cícero, Estalta. Tá aí ó. Muita gente. Top galera. Chuazeiro do Norte, Ceará. Brasil. E aí ó. Muito top família. Aqui no hortico. Teleféticos ali ó. Já desci ele. É nóis. É nóis família. E outro. É nóis. É nóis. E é nóis. E é nóis. E é isso aí galera. Alex botou o vlog na área. Valeu, valeu. Fuuui.